Samba da honra que tem falsicistas, em teu corpo você é o simplesão. Contra a minha honra e ira a você, Deus, sempre nos deixei seus alvos com samba. Contra a minha honra e ira a você, Deus, sempre nos deixei seus alvos com samba. Contra a minha honra e ira a você, Deus, sempre nos deixei seus alvos com samba.